A nossa equipe da Web Cidade se encontra no bairro Cidade Jardim Para os moradores, chamaram a nossa equipe para mostrar hoje como está, se encontra a Rua Refúgio Ela está dessa forma, sem ter acesso dos moradores, sem ter acesso de uma SAMU, de um carro da polícia Olha a forma que ela se encontra Então aqui é na Rua Refúgio da Cidade Jardim O descaso aí, os populares estão reclamando muito, uma situação que eles já não aguentam mais Mas aqui a gente vai falar com o Sr. Cícero, o morador aqui da Rua Refúgio Que reside, tem um comércio aqui nessa rua, na Rua Refúgio Sr. Cícero, tem a metalúrgica também, Sr. Cícero, o que você acha dessa rua dessa forma? A realidade aqui é um descaso total, todos os moradores sofrem muito, porque não passa ninguém Você está vendo aí a situação, na realidade, aqui está bom, teve muito pior, não passava ninguém A gente começou a limpar um pouquinho para poder passar Carro da SAMU Não passa ninguém Não passa SAMU, não passa ninguém, como passa aqui? Se passa, fica, né? E hoje você pede aos órgãos públicos que tome a providência desse descaso que está acontecendo A gente está cansado de pedir A gente faz foto, manda, envia para a TV e tal Mas só vem aqui, bate foto e volta, não faz nada Não faz nada E os moradores já estão cansados dessa situação? A gente não acredita mais Não tem fé mais em ninguém, no poder público Infelizmente é a realidade Todas as casas aqui entra água Aqui não tem mais nada que preste Geladeira, guarda-roupa, tudo esclambado Prejuízo total, moço E todos os anos é a mesma coisa Compram os móveis e quando é no inverno esclambam, esclambam tudo Prejuízo total E além dos prejuízos, os bens materiais ainda correm risco ainda da própria saúde com a situação que está, né? Com certeza, se vê a água aí Agora que a chuva está baixando, mas na realidade continua aqui o ano todo é molhado Eles botam esse asfalto aí, essa capinha Mas só para enganar a população Porque sabe que não vai a gente viver, pai Quando dá uma chuva e arranca tudo Todo jeito E a população revolta cada dia que se passa Revolta todo mundo Se passa aqui e só vai se reclamando, se reclamando Mas fazer o que? Se eles que podem fazer, não fazem, homem Não é não? Não é que estão esperando a mesma coisa Mas está aí O que o morador aqui da Rua Refúgio Morador e residente aqui da Cidade Jardim Fala e pede ao poder público para que tome a providência Com apoio técnico de Carlos Augusto Nascimento para Web Cidade Música 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 Obrigado.